Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins. Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e... Ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem é a... Fala rapaziada, estamos de volta, mais uma vez, trazendo aquela marotagem para você, que eu falei para vocês no final do último vídeo, que eu estou trazendo vocês, sempre uma caixinha, abrindo um valor nela, para demonstrar para vocês, né, a probabilidade, quanto que eu gasto, quanto que dá para ganhar, quanto que não dá para ganhar, nós começamos primeiro aqui a saga com as caixas da Páscoa, depois viemos aqui para o Weezer, depois que nós foi no Weezer, perdemos aqui um tempinho aqui abrindo as caixinhas, uma caixinha, também de faca, tentamos essas facas aqui, mas eu vou falar para vocês que ainda vou gravar um vídeo tentando pegar uma dessas facas aqui, uma dessas facas, eu queria muito essa daqui, essa faquinha aqui, eu acho ela linda demais, vou mostrar aqui no marketing, ó, essa faquinha, eu acho ela top, top demais, mas voltando aqui, para o site, também abrimos essa, essa, essa caixa, tudo gastando um valor, para poder demonstrar para vocês, que, se você gastar seu dinheiro todo numa caixa, talvez dê bom, talvez não, lembrando, eu indico você ficar variando de caixa em caixa, mas aí, que o xaropinho estava indeciso, porque, que caixa abrir, né, nesse momento, só que aí, né, nós estava conversando, aí, nós tocou no assunto, né, do que era bom de café da manhã, aí o xaropinho, né, pegou e falou que, de manhã, ele gosta de tomar um cafezinho, aí, nós estava procurando uma caixa para abrir, e nós viu a do Starbucks, aqui, em algum lugar, lá em cima, bora, para abrir a do Starbucks, então, já que, o xaropinho tocou no assunto, de um cafezinho, com 150 dolinhos, xaropinho, dessa daqui, eu quero ver, que que você vai fazer, para ganhar, pelo menos, pelo menos, essa caixinha, que tem que dar, uns 200 dolinhos, e aí, xaropinho, qual vai ser, sua cal, para recuperar, para recuperar tudo, de uma vez, é 3 lenta, então, vai, já vai começar, com aquelas, 3 facas, 3 luvinhas, ali, na cabeça, já pensei, você ia zerar o game, se você faz isso, Se você quiser fazer, você ia zerar o site, 4 e tanto, 34, xarapim. É, rapaz, não sei, tá bom. É, vou aqui duas lentinhas, só pra... É, vendo alguns cafés. Não dá nem pra comprar o pó de café. Bora. Rapaziada, voltamos, pequeno entrevistinho ali, que eu tive que dar uma tossida ali, que a garganta secou. Mas voltando pra abertura das caixas, é, você tava falando aqui, essa águia, águia, xarapim? É, essa águia aí, é nova, né? Não, essa água aqui é muito tempo, os caras fazem um skin até que bacana, às vezes, assim, tipo, tinha que caprichar mais, acho que aqui, ó, nessa parte com desenho massa, tá ligado? Acho que top, acho que top. Eu acho que poderia ter mais assim. Fala, xarapim, onde, onde você quer ir? Bota, do rápida, do rápida. Então, toma, que eu dou a rápida, que eu dou a rápida. Ó a Dijin voltando aí, a fama de Dijin. A fama de Dijin. Dijin, cavaleiro de prata. Xarapim, vou 4 do lento. Eu tô perdendo uma faquinha, pô, uma faquinha burra. Assim. Pode ser. Fala, vou lá. Quase aqui, ó. Bota aí, uma rápida e uma aleta. Uma rápida. Daí, poderia vir a comarim, né? É. Poderia. Já, vai lá, vai lá, hein? Uma lentinha na marciota. Já, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pro dinheiro. Eita. Acho que deu bom, hein? Vem logo duas. Eita. Acho. Opa. 6, 2, 4, 11. Deu bom. Ah, não deu bom isso aqui. Vamos lá. Pagou isso, mas o problema é as outras, né? Bota o 4 do lento aí. Desce o controle da hora. O problema é os outros, exatamente. O que foi, se eu for o ganho? É isso, as pagoas. Essa aqui faz, é tipo uma BR, né? Tipo, como fazer de Brasil, bandeira do Brasil. Podia colocar uma bandeirinha do Brasil aqui, ó. E já era. Cheio de gê. Cheio de gê. Cheio de gê. Ah, quase pagou. Vou duas lenta. Ele podia ver uma faquinha desferrujada aí, ó. Oh, é interessante esse faquinha desferrujada. Vai passar nos caras, hein? Ele morreu de tetan. É. 25. Não sei, fala aí. Bota 3 rápida. O flash, bora. É, rapaz. Nem rápida, nem lenta. Tem que formar. O que é agora, quer ver? É. É. De novo. Aplaudir. Bota 4 lenta. Aplaudir. Toma. 4 lenta. Lenta. Explodiu. Toroubo. Passa aí no quadro também aqui, não fica pra trás não, tá? Ela e aquela groca e grafite. Ela é pouca barata, né? 5 reais, hein? Então, colocar ela com a groca e grafite, eu acho que ficaria... Fica topzera. Ficou duas lenta. Não vi as esquinas dessa caixa direita. Ó. Parece que tem um tubarão. Não tem aquele gliding que tinha no Fortnite? Parece. Não. Aquele tubarão, não sei lá, das contas. Ele ia errar o papel. Vamos pro próximo. Quanto? Bota uma lenta. Vou dar uma lenta. Ele tá rodando. Nossa. Olha o AK. E olha o AK. Bonita, hein? Deve ser nova, eu acho. Não mudou. Tá bom. Não precisa usar o kit verde, vai dar bom. Tome. Tomei. Quietinho. Até agora. Não rápido, não rápido. Vai passar do orçamento, mas... Não vai dar tudo certo. Pronto. Isso. Vamos lá. Não. Tá certo. Tá de boa ainda. Tá de boa. Vou só vender essa daqui que passa do orçamento e pronto. Resultou o orçamento. Resolvido. Vamos lá. Rapaziada. 150. Virou... 89. Eita. Vamos vender aqui. Charopim. Ah. Vamos tentar fazer esses 40. No aprimoramento. Será que no aprimoramento, aqueles 40 vira quanto, Charapim? Acho que tinha que ser de 4 tiros para 50. 10 para 50. Tem certeza disso, Charapim? É... Que... Tá difícil, rapaz. Tem... Pelo menos é para dar a caixa, né? Se vinha 3, tá bom. Aí, ó. Essa neon. Bonita. Top. De qualidade. Então é isso, Charapim. É isso aí. Então vai, Charapim. Você tá dizendo... Tem que pelo menos 3. Pelo menos 3. Humilde. Pelo menos 3, tem que 20? É... Pelo menos 3. Xiii, rapaz. Não vai ganhar nenhuma. Primeiro tiro, Charapim. Vamos lá. Vou trocar a arma. Eu vou ir... Com esse N4-5. Com esse N4-5, eu acho que não vai recuperar. Tome. Dale. Nossa. Eu acho que eu descobri o problema. Nós não estamos colocando a terceira. Vou botar aquela terceira ali. Com certeza que agora vem. Agora vai vindo. Agora talvez se não vim é. Não. Você vai... É contigo. Se vira. É a terceira. É a terceira. E agora vem. A terceira tem. Vamos embora. A terceira é o do Grim. É... É... Rapaziada. Nós vamos parar por aqui. Logo logo na série do outro vídeo pra vocês. Não esqueça. Não esqueça. Pombo. Pra ganhar 40% de bônus. Deposite. Não gaste tudo na mesma caixa. Tem variações. Testa outras caixas. Aposta um pouquinho além. Um pouquinho além. Com 40% de bônus. É quase certeza que você vai aprofitar. Até a próxima. Quero que eu não dê um chão pra rapaziada. Falou. Falou rapaziada. Fui. Falou rapaziada. Fui. Fui.